Tá piscando, tá gravando é nóis, cá virou TMT, bora na estrada, já abastecemos o bagulho E vamos que vamos, naquele jeito, seu bandelhoco, direção a Capão da Canoa Rio Grande do Sul, tem um encontro de moto lá, vamos lá, comer aquele churrasco, com uma cervejinha sem álcool Vamos lá encontrar o Sander, noventa e cinco Capão na Canoa, o youtuber, o Anderson MT-03, o arboríte moto de Osório, rapaz, também vai tá na banda Vamos que vamos, na bagaça, fazer uma festinha lá com as parcerias, sempre é bom né Sempre é bom vocês também se inscreverem no canal aí, deixar um likezinho, pra agradar o Capiroto Daquele jeito, rapaz, foram os motoqueiros por mim aqui, antes de eu sair do posto, ó, tão lá eles, achei que tava voando, bora Um pouquinho acompanhar uns, as parcerias de estrada Ó, será que vamos pra Capão? Será que vamos onde o Capiroto vai ou vamos pra serra? Não vai saber agora, tão muito mochilado, pra ir ali em Capão, eu acho É, já vê que esses aí não dá pra acompanhar, eu acho, cara, não sei Mas esse já dá E se dá pra tentar, pelo menos, né, porque Tá bonita a visão daqui Chega agora, passei em cima de uns buracos, falei que Eu voei por cima Acompanhar essas carenadas aí é o inferno, rapaz Isso é que nem o Fabinho fala, tá as carenadas do demônio A carenada aí tá bem embarcando Esse caninho bem top, rapaz Esse eu aposto que vai pra Capão, eu acho Não acelera que eu Eu não tô muito gostoso Vamos no vácuo, mas tu não freia, louco Não vai pagar a multa, eu não sei Não vai pagar a multa Tem que botar o amortecedor no 20 Não pode andar muito aqui, ó Não vai pagar a multa, eu não sei Não, 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 não. Temos um buraquinho aqui que eu sei Conhece o Capira Tempo vai chegar muito rápido hein Capão Tempo vai chegar muito rápido hein Capira 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 E MT não se entrega não MT não se entrega porque tu é carenado Então vamos ver se ele vai se botar nessa reta aqui E aí 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 E aí, Ulisado, ó, vantagem de andar pra meter com o amortecedor de direção, é isso, ó, com as mãos, ó, com as mãos soltas, né, cara? Não tô passando tanto trabalho, a moto tá bem mais estável e segura, né? Tá fazendo uma boa média aqui, 13 por litro. Devo dar uma paradinha aqui pra fumar um cigarrinho, então é muito ligeiro desse jeito. E vamos diminuir o amortecedor, esse é o bando de louco! Vamos chegar aí, vamos dar uma analisada nessa motinha aí, nessa anda bastante, rapaz, não foi fácil aqui, o bagulho é doido. Isso que eu tava com frio, né, aí, esses caminhãozinhos, top, 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 top. Top, kop, top, 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 top! Banas! Ah, isso aí, Ulisada, canal de 25.07, tô com frio. Até o próximo vídeo, fui! Obrigado por kind critério!